Vamos, então, fechando os nossos olhos e pedindo a Jesus que esteja conosco sempre. E ele está, com certeza. Ao lado dele, temos a oportunidade do aprendizado. Aprendendo, temos a oportunidade do bom caminhar. Caminhando bem, temos a oportunidade de sermos felizes. Então, agradecemos a Jesus pela grande oportunidade que ele nos dá. De estarmos sempre, a cada novo instante, a cada novo dia, aprendendo. E aprendendo muito com ele. As mensagens do mestre não pararam há dois mil anos. Elas continuam. Continuam nos dias de hoje, chegando até nós. Através de um livro, de um filme, de uma conversa com um amigo. De uma palestra, de uma missa, de um culto. É Jesus sempre chegando até nós. E nos trazendo ensinamentos novos. Por isso que esse caminho, chamado Jesus, cresce a cada novo instante. Para que todos nós tenhamos a oportunidade de aprender cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Guilherme, tô vendo aí. O Gé. Ô, Gé, tudo bom, filho? Vamos dar continuidade ao tema que falamos na semana passada. E o que nós falamos na semana passada foi a parábola dos trabalhadores da última hora. Jesus deixou essa parábola para chamar atenção com relação ao orgulho que o homem carregava há dois mil anos e que hoje ainda tá aí, né? Dentro de nós esse orgulho ainda tão grande. Então, ele deixou essa mensagem, mas não ficou apenas em uma parábola. Não ficou apenas a parábola dos trabalhadores da última hora. Nós vamos hoje chegar também na parábola dos primeiros assentos. Objetivo era o mesmo. Há dois mil anos, combater o orgulho. Chamar atenção do orgulho, né? Com relação ao orgulho que carregamos. Então, semana passada falamos sobre a parábola dos trabalhadores da última hora. Falamos muito sobre o trabalho. Trabalho é uma necessidade. E trabalhamos mais porque nós aumentamos as nossas necessidades, né? Nesse mundo. Trabalho, falamos que é toda atividade útil. Que muitas vezes o progresso nosso fica prejudicado em razão do egoísmo e do orgulho. É complicado, né? Ficamos amarrados em razão do egoísmo e do orgulho. O trabalho, para nós, pode ser uma expiação. Estarmos corrigindo, passando por uma situação onde, no passado, o trabalho para nós foi esquecido. Deixamos de lado. E aí estamos aí, trabalhando para corrigir, para fazer coisas melhores. E aperfeiçoar também a inteligência. Prestemos atenção que tudo, tudo na natureza, trabalha. Tudo, rigorosamente tudo. O trabalho não para. Falamos também que o repouso também faz parte da lei natural. O repouso é necessário para repor as energias que dispendemos em razão do trabalho. Jesus sempre valorizou o trabalho. Sempre, em todos os instantes. No Evangelho de João, falamos no capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Isso disse Jesus. Então, o trabalho pode ser, dependendo do trabalhador, pode ser bem executado ou mal executado, conforme falamos na semana passada. Tudo depende do interesse, da conscientização, do conhecimento, da vontade, do amor. Então, podemos trabalhar com interesse, alegres, fazendo o trabalho realmente, uma alegria, uma satisfação. Ou deixamos o trabalho assim como algo pesado, que nos incomoda. A parábola dos trabalhadores da última hora, na semana passada, nós falamos. Em que contexto que ela foi contada, falamos do povo judeu, um povo extremamente orgulhoso, que recebeu uma atribuição de conduzir, ao longo dos séculos, a ideia do Deus único. Era o povo que acreditava no Deus único. O resto, politeístas. Eles não. Monoteístas acreditavam no Deus que nós acompanhamos até hoje. Por isso que ele é mencionado como o povo escolhido na Bíblia. E lembramos também, na semana passada, que ser escolhido não é ser o filhinho do papai. O queridinho do papai. Não, de forma nenhuma. Escolhido não fornecia nenhum privilégio para eles. De forma nenhuma. Ao contrário, dava a eles muito mais responsabilidade. Eles, que em razão daquele orgulho violento, tinham naquela época, se prendiam muito aos atos exteriores de adoração. E o relacionamento também entre eles não é aquele relacionamento de amor que já aprendemos, né? Com todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, já aprendemos. Estamos fazendo de uma maneira diferente. Vamos lembrar, há dois mil anos, quando aconteceu essa parábola, Jesus contando, os fariseus, que era um segmento do judaísmo, aquele pessoal que andava com uma vestimenta toda engomadinha, aquele verniz por fora, mas a grande maioria sepulcro caiado, como Jesus falava. Por fora é até bonito, mas por dentro, aquela podridão. Então, os fariseus, os doutores da lei, os poderosos do judaísmo de um modo geral, Jesus conta a eles, se referindo a eles, na necessidade de cultivar a humildade. Não ficou só na parábola dos trabalhadores, falou também da parábola dos primeiros assentos, que vamos falar hoje, e contou também do publicano e do fariseu. Depois também vamos falar rapidamente. Jesus, então, pretendia implantar a humildade, o amor, a verdade. Então, em resumo, ter tido contato, agora nos referindo à parábola dos trabalhadores da última hora, ter tido contato com a mensagem de Jesus, antes ou depois, há muito tempo ou há menos tempo, não é relevante. Não. Ah, ele conheceu a mensagem há 50 anos, e outro conheceu há 10 dias. Não dá privilégio para ninguém. O importante é ter entendido e começar a trabalhar na causa do bem realmente. Ser o mais velho, entre os que seguem, ou o mais novo, também não garante, então, nenhum privilégio a ninguém. Os hebreus, os judeus, se sentiam os mais velhos, ou seja, entre aspas, os mais capacitados. Por isso que eles eram orgulhosos, né? Muita vez, o que descobriu, aquele que descobriu há menos tempo, consegue um entendimento e uma prática muito maior que aquele que é muito mais antigo. Mesmo com relação, falamos, porque o ensinamento de Jesus é para todas as situações. Não é a parte religiosa só, não. Então, mesmo com relação a uma empresa, o funcionário mais velho e o mais novo. Ah, muitas vezes, nós vamos ver que o mais novo tem mais competência que o mais velho, mais dedicação, mais seriedade, honestidade maior. Então, tempo não garante nada a ninguém. E é por isso que Jesus disse, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Óbvio que é uma figuração isso que ele fala. Não são todos os primeiros que serão os últimos, nem todos os últimos que serão os primeiros. E também, quando ele diz, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Deus não escolhe ninguém. Nós é que nos habilitamos a fazer melhor ou não fazer o melhor. Agora, chamados a fazer o melhor, todos nós somos. Fazer o melhor, aí depende de cada um de nós. Vamos ver aqui, rapidamente, algumas mensagens que são oportunas com relação ao assunto. Uma que fala da transformação da humanidade. Diz assim, é de autoria do Espírito de Verdade. É o Espírito que coordena a doutrina espírita. Essa mensagem foi passada por esse Espírito em Paris, no ano de 1862. Ele diz assim, Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Já estamos na transformação da humanidade. Felizes são os que tiveram trabalhado ou tiveram o trabalho no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Isso é muito importante, pela caridade. Só um minutinho aqui. Bons servidores, também do Espírito de Verdade. Ele falava assim, Felizes serão os que tiverem dito aos seus irmãos. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias também, para que a obra não sofresse. Então, ele está chamando a atenção. Aqueles que calaram o melindre, calaram a discórdia, trabalharam pelo bem. Então, vamos prestar atenção por quê? Porque somos trabalhadores, todos nós. Então, que a gente faça o melhor trabalho. Ele diz ainda, em outra mensagem aqui, agora é do Espírito Públio, é o convite ao trabalho. Ele diz assim, O que é certo é que ninguém que não tenha se oferecido na obra do bem, usurpará o pagamento dos que, na primeira ou última hora, não importa, tenham trabalhado como cooperadores de Deus no embelezamento e na harmonização da maior de todas as suas obras. O coração das criaturas. Então, ninguém vai usurpar o salário daquele que trabalhou efetivamente, aquele que se dedicou. E aí ele complementa, você é convidado. Não pense na moeda, pense na obra, no trabalho. Aí, talvez perguntem, E o trabalho? O que eu vou fazer? Diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Você está pronto. Todos nós estamos para executar um belo trabalho. Que trabalho? Trabalho junto à família. Ah, e falar de amor, carinho, cuidar, fazer o melhor. Então, todos nós estamos habilitados a fazer um belo trabalho. Basta ter vontade, dedicação. E aí, mais uma mensagem do Espírito Públio. Olha o que ele diz. Esta interessante parábola, que é a parábola dos trabalhadores da última hora, constitui ainda um cântico de esperança para todos. Por ela, pela parábola, Jesus nos ensina que qualquer tempo, qualquer, é oportuno para cuidarmos do aperfeiçoamento de nossas almas. E, quer nos encontremos no início da existência, ou, beirando a velhice, não importa a idade que tenhamos, pois o que importa é que aceitemos, com boa disposição, o convite para o bom trabalho. E, assim, faremos jus ao salário divino. Bonito, né? Então, não importa se é a primeira hora, a segunda hora, a quinta hora, a última hora, o importante é trabalhar, sem sombra de dúvida. Vamos lembrar, rapidamente, o Nicodemus, que era o chefe dos fariseus, na época de Jesus, Nicodemus que foi conversar com Jesus e que ele carregava consigo uma preocupação, uma tristeza, porque ele, sendo um religioso, dentro do judaísmo, ele carregava consigo uma preocupação. Ele achava que tinha falado muito de Deus, mas tinha trabalhado pouco. tinha falado, não tinha feito obras, né? Então, ele chega até Jesus e Jesus diz, olha, meu amigo, calma, vamos devagar, é preciso nascer de novo. E aí tem aquele episódio, como nascer de novo? Posso voltar eu ao ventre de minha mãe? E Jesus diz, não, não, nascer de novo. E ele estava se reportando a uma coisa que os judeus entendiam, sim, na época. As vidas sucessivas. Que nós, espíritas, a partir de 1857, conhecemos com o título de reencarnação. Então, é trabalhar de novo. Não fez um bom trabalho nesta caminhada? Fará na outra. Terá oportunidade de fazer. Não fez bem nessa? Seria melhor que tivesse feito. Não teria perdido tempo. Então, sempre teremos a oportunidade do melhor trabalho. Vamos ler aqui também uma passagem. Ela está narrada no meu livro, Caminhando com Jesus na Galileia, que se reporta a um discípulo de Jesus que ele tinha essa preocupação de chegar mais cedo ou ter chegado mais tarde. Muita gente tem essa preocupação. Ah, eu estou indo para a igreja agora. Puxa vida, mas tem gente muito mais antiga que eu. E aí? Qual o problema? Ah, mas eu sou muito novo. Aprenda. Trabalhe. Dedicação sua. Esforço seu. Mas o homem ainda se prende muito a isso. Ah, mas eles estão há tanto tempo. Eu sou tão pequeno. Por isso que eu falei. Todos nós temos a condição de trabalhar. De fazer um belo trabalho. Porque nós temos bagagem, sim. Todos nós. E, no caso de Felipe, que é um dos doze, ele tinha essa preocupação. Ele foi um dos últimos, praticamente, a chegar no grupo dos doze. E aqui o que eu vou narrar é o que está narrado no livro Caminhando com Jesus, na Galiléia. Olha que bonito Jesus falando assim. Em uma das inovidáveis reuniões, Felipe, que às vezes se sentia um pouco incomodado por ser um dos últimos dos discípulos a se juntar ao grupo, fez a seguinte pergunta. Jesus, dentre os homens da Terra, seria possível identificar aquele que mais serve a causa do Pai? Jesus pensou muito a respeito da questão. E querendo ensinar a todos nós, aqueles que estavam ali presentes, como que se chega ao Criador, servindo-o verdadeiramente, contou-nos uma história. E aí ele diz. Havia um vilarejo onde os habitantes viviam de forma harmoniosa. Estava tudo bem. Até que um dia apareceu por lá um grande general trazendo todos os seus aparatos, troféus, espadas, e começou a preparar toda a população para que pudesse defender seu território caso fossem agredidos. E lhes transmitiu ensinamentos quanto às táticas militares. Em que pese a população tivesse se interessado, sim, nesse aprendizado, tudo continuou como antes, apenas que contando com algumas pessoas feridas em razão dos treinamentos. Continuou Jesus. Tempos depois, apareceu um político que acabou por incentivar o povo à constituição de agremiações partidárias e à defesa de ideias contraditórias entre si, acabando por dividir a população, agora entregue à discórdia e ao ódio. Após, veio um filósofo que dividiu os homens em segmentos de diferentes crenças, que os levaram a ásperas discussões. Embora o pensar tivesse sido estimulado, começaram, então, a duvidar de tudo, resultando em terríveis desequilíbrios. Continuou Jesus. Passado algum tempo, o vilarejo recebeu a visita de um religioso que trazia consigo seus dogmas e rituais. O povo, de fato, aprendeu a fazer preces e procurar o contato com a divindade, sem sombra de dúvida, embora as grandes dificuldades permanecessem sem solução. Frustrado em sua crença, em razão da dor que insistia em permanecer, o povo perdeu o ânimo e a alegria e viu seus sofrimentos se agravarem. Continuou Jesus, contando isso para Felipe, incomodado por ter sido praticamente o último a chegar. finalmente, falou Jesus, apareceu no meio deles um homem bastante simples que não trazia consigo nenhum aparato como os que vieram antes. Não tinha espadas, não tinha medalhas, livros, rituais, dogmas. Sua ferramenta de trabalho era a alegria, a bondade, o bom ânimo, o sorriso constante, o trabalho e tudo isto ele oferecia ao pai através do serviço ao irmão, ao próximo. Cultivava o campo com flores de paz e frutos de salvação. Apoiava, socorria, aproveitava todas as horas de que dispunha no socorro ao irmão desvalido, dando-lhe o ensinamento e o exemplo. Auxiliou no progresso, incentivando a todos na construção do bem comum, de modo a não precisarem da defesa apregoada pelo general. No campo da política, havia o desejo de servir verdadeiramente à causa de todos. A filosofia mostrava os melhores caminhos, sem cisânia, sem divisão. A religião buscava verdadeiramente a Deus, sem a necessidade dos aparatos de outrora. Agora, tudo contribuía para a alegria e felicidade de todos. Após uma breve pausa, Jesus completou o ensinamento dizendo, dentre os trabalhadores do mundo, muitos são merecedores da graça de Deus pelo bem que promovem entre as criaturas. Muitos, muitos. Mas, o trabalhador que auxilia na obra do divino criador, ensinando com amor e alegria e sempre servindo ao próximo, esse está bem acima de todos. Deixou a receita, né? Ele disse, ensinando com amor e alegria, sempre servindo ao próximo. Após o brilhante ensinamento e a encerrada reunião, nos retiramos. Felipe, o que fez a pergunta, que estava com o coração incomodado. Felipe deixava, através do seu olhar, transparecer o quanto ficar impressionado com a forma como o senhor havia respondido a sua indagação. Poderia dizer que ia até mesmo aliviado no caminho, pois se sentia em condições de igualdade com todos os demais. Se nós pensamos, descobrimos agora, puxa, tantos descobriram há tanto tempo, eu sou menor, eu sou pequeno, eu sou falho, o outro sabe tudo. Não. Nós vamos sentir inferiores. e às vezes estamos em condições até de superioridade, em termos de coração, em termos de envolvimento, em termos de trabalho na causa do bem. Então, simplesmente trabalhar, fazer o melhor, se dedicar, isso que é o importante, e trabalhar com amor, sem orgulho, sem vaidade, trabalhar com humildade. Então, vamos falar sobre a parábola dos primeiros assentos. Também ligado ao fato dos judeus serem orgulhosos, conforme falamos, povo escolhido por Deus, e Jesus apontava, então, a necessidade da humildade. Vamos, então, ver a parábola dos primeiros assentos. Quem quiser, depois, conferir, está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 11. e diz assim, ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola, Jesus. Quando fores por alguém convidado para um casamento, não te sentes no primeiro lugar, não, para não suceder que seja por ele o dono da festa, convidado uma pessoa mais considerada do que tu, e, vindo o que te convidou a ti e a esse que chegou, te diga, meu amigo, dá o lugar a esse que chegou e, então, irás, envergonhado, ocupar o último lugar lá na mesa, lá embaixo. Pelo contrário, diz Jesus, quando fores convidado, vai tomar o último lugar para que, quando vier o que te convidou, te diga, possa dizer, né? Amigo, senta-te mais para cima, mais no meio da mesa, numa posição de destaque, né? Então, isso será para ti uma honra diante de todos os demais convivas, pois todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado, tá? Então, o objetivo da parábola, refletir sobre a humildade como virtude necessária, necessária, não tem como, é necessária, para evolução moral e espiritual, não tem como. Se não tiver humildade, você pode até tapear, fingir, mas não está evoluindo, não está. Diz, também é componente essencial para a felicidade. Aquele que é orgulhoso, às vezes a gente vê na Terra uma pessoa orgulhosa, cheia de bomba, e muitos dizem, como esse sujeito deve ser feliz? Não, ele tem apenas aparência de felicidade. Imagina ser feliz no íntimo? Não, não é mesmo. então, essa parábola nos trazendo atenção, para buscar a felicidade, temos que ter a humildade, que faz oposição, a humildade, faz oposição ao orgulho e à vaidade. Jesus põe a humildade, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus. Sem a humildade, não nos aproximamos. o orgulho está entre os vícios que dele nos afasta. Humildade é ato de submissão ao Pai e o orgulho é um ato de revolta a Deus. O benfeitor esclarecido sabe operar com humildade, sem exigências ou constrangimentos. Ele age de uma maneira suave, serena. Vamos imaginar como Jesus se comportou há dois mil anos atrás. Maior demonstração de humildade que essa terra já viu. Então, assim, a humildade garantindo, diante de qualquer situação, a paz que cultiva nas bases do entendimento e da compreensão. Essa parábola. Vamos prestar atenção em alguns pontos que nós falamos para a gente entender exatamente o que vêm a ser os termos utilizados por Jesus. Pontos a observar. Ele disse, convidado para um casamento. Será que é um casamento mesmo? Se aplica também. Se a gente for convidado a um casamento, nada de querer ocupar a cadeira do noivo e da noiva. é deles. Vamos ocupar o lugar certinho nosso, lá embaixo. Então, convidado para um casamento, o casamento, como outras passagens evangélicas, representa a união nossa com o Criador. É um casamento. Nós estamos buscando essa união. A cerimônia de casamento representa o processo gradativo de autoiluminação do ser humano. Quanto mais vamos nos iluminando, buscando essa luz, um entendimento, um conhecimento, mais nos aproximamos do pai. É o casamento que vai se formalizando. Essa união. O convidado para um casamento é aquele que recebeu o convite para evolução moral e espiritual. aí eu pergunto, quem recebeu o convite para encontrar essa evolução? Todos nós. É que alguns procuram na caixinha do correio, estão interessados, eu quero achar esse convite, busco o convite, entre aspas, busco o convite, eu quero aprender, eu quero ler. Outros, não estão nem aí, têm outros interesses, não querem, não se ligam, não se importam. Então, convidados, todos. Quem aceita o convite? Poucos, né? Vamos para outro tópico que ele menciona nessa parábola. Muitos procuram o primeiro lugar, motivado, obviamente, pelo orgulho, né? Então, o escolher, o primeiro lugar, pode até ter vários sentidos. Por exemplo, colocar-se em evidência. Ah, eu vou, eu sinto num lugar mais importante. Eu quero estar em evidência. Todo mundo que passar vai me ver. Olha como ele é importante. Outra coisa, eu posso estar querendo ofuscar os outros. Quero ficar em evidência, mas quero apagar o outro. Quero fazer com que os outros sejam considerados inferiores a mim. Outra, também, possibilidade, exaltar o meu conhecimento, a minha posição social. Olha, ele foi convidado, ele está lá na frente, hein? Satisfazer a vaidade. Demonstrar o orgulho, a superioridade. É por isso que muitos correm para ocupar o primeiro lugar. Merecem? Não, não merecem. questão de orgulho só. Na parábola, Jesus diz, olha, não vai para o primeiro lugar, porque aquele que convidou você também para essa festa pode ter convidado uma pessoa que seja mais considerada por ele ou alguém que esteja em melhores situações. Você for considerado, você pode ser considerado inferior, portanto, aquele que chegar depois. inferior em quais aspectos? Vamos olhar, então, da Terra. Aqui na Terra, onde as pessoas analisam praticamente tudo, quase todos, né? Olhando os valores da Terra, valores confusos da Terra, a parte material, financeira. Então, pode ser que chegue alguém que seja mais considerado pelo que te convidou. por quê? Porque esse alguém tem mais poder. Veio lá um político, meu amigo, sai daí que o político vai sentar. Ou um rico, chegou um milionário, meu amigo, vai lá para o fim, chegou aqui o rico. Status, fama, esse aqui é famoso, vai embora, vai lá para o fundo. e com relação à posição do Espírito, não mais da Terra, mas a condição espiritual, quem pode ser mais considerado que você? Alguém que seja, por exemplo, mais humilde, alguém que seja mais caridoso, alguém que seja mais simples, alguém que seja mais servidor do próximo que você. E se analisarmos assim, sempre haverá alguém, sempre haverá alguém que estará sendo melhor avaliado que nós, sempre terá alguém. Vamos continuar dentro da parábola. Ele diz assim, ao entrar, procurar ir para o último lugar. Então, não vá no primeiro lugar, vá no último. Dali, não pode, não tem nem espaço para piorar. Você está no último. Então, é uma demonstração de humildade, um reconhecimento seu das suas próprias deficiências. Olha, eu procuro ser humilde e eu estou cheio de problema, estou cheio de eficiência, não tenho méritos para estar lá no primeiro lugar, não. Aqui está bom demais, é o último e mereço isso. Continuando, ser convidado, aí, esse que sentou por último, ser convidado para ir para os primeiros lugares. Ser reconhecido, então, pelas suas qualidades. É a qualidade que eu tenho, que você tem, que todos nós temos. Então, é melhor que eu esteja no último e, eventualmente, alguém disser para mim. Meu amigo, olha, vem um pouquinho mais para frente, vem um pouquinho mais para cima. Puxa, é motivo de onda, conforme está narrado na própria parábola. Por isso que ele diz, quem se exalta será humilhado. Ah, eu quis me exaltar, fui logo no primeiro lugar e aí fui convidado a ocupar o último. Fui humilhado. Quem se humilhou, ou não é bem humilhar no sentido que muita gente entende, se colocou numa condição humilde, poderá ser, poderá ser exaltado. Então, nós sabemos a doutrina espírita que nos mostra, ela abriu espaço para o nosso entendimento das coisas aqui na Terra e para as coisas do Espírito, que até então o homem desconhecia, não tinha esse entendimento. Então, o poder e a consideração que um homem gozou na Terra não lhe dão supremacia no mundo dos Espíritos. Ah, ele teve tanta consideração, foi reconhecido, era o político, era o rei, era o... Não importa quem. E lá? Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os pequenos, os pequenos serão elevados. Os pequenos aqui na Terra e não é pequeno porque é pobre, não é pequeno porque está desempregado, não é pequeno por isso, por aquilo. Não, o pequeno na humildade, no entendimento da sua própria condição. Então, o pequeno no mundo espiritual, ele vai ser reconhecido, né? Então, os pequenos serão elevados e os grandes, aqueles que se julgaram grandes aqui na Terra, serão rebaixados. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, eu recordo, tem uma narrativa de um Espírito que foi uma rainha e ela diz da situação dela, né? Lá do outro lado. Aqui na Terra, ela gozava de toda a pompa, todo o reconhecimento, aquela coisa toda. Chegando lá, nada disso. Ela via aqueles que estavam abaixo dela, em condição espiritual, muito acima. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. elevação e rebaixamento estão relacionados a diferentes ordens de Espíritos, conforme o mérito de cada um. Nós não estamos iguais em mesmas condições, né? Está todo mundo igual, todo mundo na nota 5. Não tem entre nós aquele que está com 6, o outro que está com 4. Então, a nossa condição não é exatamente igual, tá? O maior da terra, então, pode pertencer à última categoria quando ele chegar lá do outro lado. E o seu servo pode estar numa categoria muito superior a ele. É por isso que Jesus diz, aquele que se humilhar será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Exemplo, quem foi grande na terra como espírito pode achar-se entre os de ordem inferior. Aqui na terra ele foi grande, mas como espírito ele pode se achar numa condição inferior, experimentando alguma humilhação devido ao orgulho e à inveja que ele carrega ainda para o outro lado. Aqui ele foi tão grande, lá, tão pequeno. E nessa situação de pequenez, o orgulho feriu, machucou, se sentiu machucado nisso tudo. O título da terra que ele tem aqui, portanto, nada vale, nada vale no plano espiritual. Nenhum valor tem para Jesus, nenhum valor tem para Jesus, os que se sentam pomposamente nos primeiros lugares e praticam todas as obras que aparentemente são boas só para serem vistos pelos homens. Ah, eu vou fazer uma caridade, chamo os holofotes, coloquem as câmeras, filmem, atenção, vou fazer o bem, a bondade, e nada vale, e nada vale. Diz que a verdadeira caridade é aquela que dá, vira as costas e vai embora. Fez, fez o bem. Então, quando nós queremos nos colocar no primeiro lugar em razão de um bem que eu fiz, filmaram, todo mundo está reconhecendo, eu não mereço o primeiro lugar de forma nenhuma. E ele diz, gostam do primeiro lugar nos banquetes, as pessoas orgulhosas, das primeiras cadeiras nas sinagogas, eles se reportavam aos fariseus, doutores da lei, gostam das saudações nas praças públicas e gostam de serem chamados mestres. Não vai ter o primeiro lugar nunca. Pode se enfiar no primeiro lugar numa festa, mas não tem mérito pra isso. Vamos ver mensagem de alguns benfeitores, espíritos benfeitores. Um deles, Emmanuel, aquele que foi o companheiro, o mentor do nosso querido Chico. O livro de Emmanuel, ditado por Emmanuel, é o livro Pão Nosso. E ele diz assim, não assaltes os lugares de evidência por onde passares. Não queira se projetar, né? E quando te detiveres com os nossos irmãos, em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto você já tenha conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Não machuque o outro com aquilo que você conquistou. Você tem luz? Não machuca o outro que ainda não conseguiu. Ajude, mas não ofusque com a luz que você tem. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. então, muitas vezes, você diminui a você mesmo para que o outro possa te compreender. Como é bonito, eu sempre faço uma associação com a caridade. Às vezes, nós queremos fazer uma caridade, um bem em alguém, mas machucamos a pessoa. Ah, você está necessitado, mas vem aqui, toma ajuda e machuca, acaba machucando-te. A verdadeira caridade é aquela que, por exemplo, a pessoa que está passando por uma necessidade é um pintor, pintor de casa, e eu sei que ele é pintor, mas está passando por uma necessidade. Eu chego até ele, olha a forma diferente de fazer. Meu amigo, eu acho que vou te pedir um favor, não sei se você conhece, eu estou precisando, puxa vida, eu não consigo achar, eu preciso urgente pintar aqui minha casa, e eu não conheço ninguém. Ah, eu sou pintor, oh, que maravilha, meu irmão, puxa, você é a minha salvação, e dá o serviço para ele. Ele vai te ajudar, quando na verdade é você que está ajudando a ele, né? E você vai ajudá-lo sem que ele fique diminuído na coisa, né? Olha que interessante, dá para a gente fazer isso em várias situações. Por isso que Emmanuel diz, apaga-te daquilo de bom, da luz que você tem, apaga-te para que o outro se valorize também. E aí Emmanuel ainda, novamente Emmanuel, num outro livro, Ninguém é Inútil, o título, ele diz assim, para cumprir a missão que nos cabe, todos nós, aqui na Terra, todos temos uma missão, todos nós. Muitos dizem, ah, mas eu não sei qual é a minha missão. É fácil de saber qual é a missão. Olha para dentro. Qual é a tua missão? Você tem família? Tem? A tua missão, uma delas, é cuidar bem da tua família. Outra, oriente bem tua família. Você tem amigos? Caminhe bem com os amigos, oriente os amigos, eduque os amigos, trate-os com amor. Tem tantas missões, tanta coisa para a gente fazer. E ele diz, para cumprir a missão que nos cabe, não são necessários cargo diretivo, não preciso ser presidente da empresa, não, uma tribuna brilhante, não preciso ter um local para falar para o mundo, não precisa, um nome pré-claro ou uma fortuna de milhões, também não precisa. basta, basta estimemos a disciplina no lugar que nos é próprio, como o prazer de servir. Pronto, aí está tudo em ordem. Cair Barçutio, o nosso apóstolo de Matão, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele diz assim, ensina, ele diz, ensina, né, que é costume dos orgulhosos que querem ostentar grandeza, ocupar na sociedade as posições mais distintas, tornarem-se salientes para atrair atenções. É costume mesmo, tem que chamar atenção. Então, orientações de Jesus, ninguém pense, isso aí é orientação do mestre, ninguém pense galgar as eminências da glória sem haver prestado seus serviços à causa da verdade e sem ter experimentado para tal fim provas difíceis de vencer, sem haver triunfado nas lutas, sem ter vencido o mundo com as suas enganadoras miragens. Aí sim, a gente está galgando os lugares melhores. Ainda, pensamento de Jesus, ensinamento do mestre, os primeiros lugares espirituais não são aqueles em que somos servidos, mas os que nos dão ensejo de servir. Outro que ele falou, o filho do homem, ele, Jesus, se intitulava filho do homem, não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Vamos lembrar um episódio com o mestre na quinta-feira, quando ele acaba sendo entregue e é morto na sexta-feira, ele está ali no cenáculo e Jesus, acontece aquele episódio do lava-pés, acho que todo mundo conhece, todos os discípulos sentados ali, Jesus abaixa a parte de cima da túnica, pega uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugava. Quando chega na vez de Pedro, Pedro falou, comigo não, mestre, não, não, você não vai lavar o meu pé, não, Pedro, eu tenho que lavar teus pés, não, não, meus pés você não vai lavar não, Pedro, eu tenho que lavar, não senhor, não admito que o senhor lave meus pés, imagina, Pedro, se você não deixar, você não estar comigo, ou seja, não entendeu a minha mensagem, o que queria Jesus dizer? Eu estou dando uma lição de humildade para vocês, se eu sou chamado de mestre, e era o mestre, o maior mestre que veio até a terra, ele estava ali mostrando que aquele que veio ensinar, ele tem que ensinar antes de tudo, a vivência na humildade, e Jesus estava exatamente mostrando isso, a humildade, na hora que cai a ficha para Pedro, ele diz, ah senhor, então, tudo bem, pode lavar minha cabeça, o pescoço, os braços, e aí Jesus fez essa demonstração maravilhosa da humildade, para encerrarmos, já está na hora praticamente, nós vamos ler a respeito desse episódio, dos primeiros assentos, outro trecho que está contido no outro livro, aquele primeiro que eu li era Caminhando com Jesus na Galileia, esse aqui é o segundo livro Seguindo com Jesus na Judéia, que fala exatamente sobre os primeiros assentos, então, está narrado dessa forma, ao sairmos do templo, fomos abordados por um grupo de fariseus, era os discípulos e Jesus, que convidou Jesus e nós para tomarmos a refeição na casa de um deles, ao entrarmos na residência, a cena que presenciamos foi exatamente a mesma que acabávamos de ver no templo, tinha acontecido um pouquinho antes no templo, a mesma cena que aconteceria agora na casa do fariseu que convidou Jesus e os discípulos, e ele diz, todos eles corriam para ocuparem os lugares ao centro da mesa. Nesse instante, o anfitrião pediu a um deles, que correu logo para ocupar o primeiro lugar, o anfitrião pediu a um deles que se levantasse e desse seu lugar a Jesus, indo aquele se assentar no último local disponível no ambiente. o mestre nos olhou significativamente, mostrando que daquele fato sugeriam ensinamentos novos. Aqui nós vamos narrar muita coisa que nós falamos do comportamento do judeu naquela época. E aí continuava. no meio da refeição, o principal dos fariseus se dirigiu ao mestre e lhe disse, sabemos que teus ensinamentos, falando para Jesus, são profundos e que só podem vir do alto. Temos, nós outros, falava o fariseu, também intimidade com o nosso Deus, a intimidade, a ponto de seguir suas diretrizes, que muitas das vezes nos parece conflitantes com o que tu dizes, Jesus. E aí o mestre diz, não vejo dessa forma, meu amigo. A mensagem que trago do pai é a mesma que nos foi deixada por Moisés, que eles seguiam Moisés, mas de uma maneira orgulhosa. Os conflitos, continuou Jesus, a que te aludes, são mais em razão da não compreensão e vivência dos ensinamentos do Sinai, onde foi deixado os dez mandamentos, por parte do nosso povo. Nosso povo perdeu o endereço dos mandamentos. E aí o fariseu não gostou. Queres, então, dizer que nos equivocamos quanto à forma de adorar a Deus? tu não nos compreendes como o povo escolhido por ele? Olha o orgulho, né? Resposta de Jesus. Olha que linda. Escolhido por ele, são todos, meu amigo, mas fazer a sua vontade, isso ainda é pra poucos. É pra poucos. Quando a criatura humana se prende ao orgulho, a falta da simplicidade e humildade, isto afasta do pai. é necessário amá-los sinceramente e com todas as forças do coração. E aí o fariseu diz, nós fazemos tudo isso, o que nos foi ensinado por nossos antepassados? Não vejo onde nos equivocamos a respeito. E já estava enfurecido. E aí Jesus responde, olha, dou-vos como exemplo aquilo que presenciamos quando aqui chegamos. todos correram para ocupar os primeiros lugares na certeza de serem as pessoas mais importantes dentro do evento. Quando se instala no coração humano o orgulho feroz, quem vos traz um ensinamento novo, calcado na humildade e no amor, que era ele Jesus falando, vos causará incômodo e será alvo de perseguição, eis que será rejeitado. E aí novamente o fariseu diz, recordo-vos uma vez mais, que somos o povo escolhido por Deus. Nesse momento, Jesus falou a todos que ali estavam, mais uma de suas parábolas, que ficaria marcada de forma indelével. E ele disse assim, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, casamento do seu filho, enviou os seus servos a chamar os convidados para a grande festa, e estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos ordenando, olha, dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já estão mortos, e tudo está pronto, venham, venham para as bodas. Eles, porém, não fazendo caso, se foram um para o campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos enviados pelo senhor, os ultrajaram e os mataram. Mas o rei encolerezou-se e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, disse aos seus servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E aí, o fariseu interrompe, não entendi bem o que queres dizer com isso, não, hein? E aí, Jesus diz, entenda da seguinte forma, meu amigo, o reino dos céus é a grande festa que foi preparada por meu pai e da qual todo o povo de Israel estaria sendo convidado a participar. Foram chamados para a grande festa, foram escolhidos para conduzir essa mensagem. Para essas bodas, ele enviou emissários, chamando a todos, mas muitos não os aceitaram, não aceitaram o convite, colocaram à frente seus interesses pessoais, seus prazeres, seu orgulho, trucidaram os emissários, que eram os profetas que haviam vindo anunciar essa grande festa. Todos os profetas, praticamente, tudo antes de Jesus, acabavam sendo trucidados, não eram bem recebidos, não, de forma nenhuma. Na figura do rei, continuou Jesus, que se encolherizou, o rei ficou nervoso. Então, o que ele estava dizendo, na figura do rei que se encolherizou, temos tão somente as consequências funestas da indiferença e desprezo à mensagem redentora do verdadeiro amor. É uma consequência. Voltou, não é, pessoal? Tá, tá. Mas a festa estava preparada e os convidados se mostravam indignos. Estava estampado na face de todos os fariseus um ar de revolta, mas continuaram ouvindo, continuaram ouvindo. O rei, falou Jesus, ante a negativa dos convidados, determinou que seus emissários procurassem todos os caminhos e encruzilhadas aqueles que se mostrassem favoráveis à participação nas bodas e o salão noficial se encheu de convivas. O que vos quero dizer nesse momento, continuou Jesus, é que a mensagem que trago do pai será levada a todos os de boa vontade, que aceitam a palavra de amor e esperança que vem do alto e não mais somente aos do povo judeu. E aí novamente um fariseu exaltado diz acredito que tenhas esquecido daquilo que Deus prometeu ao nosso pai Abraão. Tua posteridade haverá de cobrir toda a terra, Deus disse a Abraão. E esse fariseu, portanto, questionando, também não concordava com Jesus. E aí Jesus diz a questão é que o povo tomou a forma pelo fundo, ou seja, não se apercebeu de que essa supremacia prometida se encontrava na condução das verdades do Espírito e não nas conquistas efêmeras do mundo. Nenhum outro povo, falava Jesus, além do judeu, tinha a condição de levar adiante as verdades do divino construtor do universo, dando a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa como os astros que circulam pelo universo. Mas os desvios aconteceram e perderam o rumo da verdade. Então, diante do olhar reprovador de todos, Jesus continuou, mas quando o rei entrou para ver os convivas, viu ali um homem que não trajava veste apropriada e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem teres a veste inupicial? Ele, porém, emudeceu. Ordenou, então, o rei aos servos, amarrai-os de pé e mãos e lançai-o para fora das bodas, porque muitos são chamados, mas pouco são os escolhidos. Quero-vos dizer que, mesmo entre os que vierem a ser convidados posteriormente, a condição básica para permanecer na festa e conquistar o reino dos céus é estar vestido de forma adequada, ou seja, com o coração puro, praticando a lei segundo o Espírito, a lei de amor. Praticar a lei segundo o Espírito é servir-o, servindo ao irmão, assistindo-o em suas necessidades e não se preocupando quanto às fórmulas de adoração exterior, que normalmente ficam distantes do sentimento de pureza e humildade. e aí Jesus encerra a reunião, se retira, terminada a refeição e após as despedidas nos retiramos agradecidos pelo acolhimento, embora ficasse no ar sentimentos de repulsa por parte daqueles fariseus. Então, não tinham entendido. Então, quando Jesus diz que precisamos ter a humildade, precisamos servir com humildade, muitos serão chamados, poucos os escolhidos, todos somos chamados. Nós é que cada um pouco aproveita desse chamado e continua dentro do tradicional orgulho da vaidade. Esse era o objetivo. Tá bom? Pena que deu uma truncada aí na turma do Instagram, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aí pra normalizar isso tudo. Então, ensinando, a Áurea fugiu, né? No Instagram caiu. Tá bom. Então, encerrando, pessoal, vamos fechando os nossos olhos, vamos fazer a prece de encerramento e agradecendo sempre a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade que nos dá de estarmos sempre reunidos em seu nome para um aprendizado cada vez maior. Que possamos estar novamente juntos na semana que vem e, não esquecendo, Jesus no coração e álcool em gel na mão. Combinado, pessoal? Até semana que vem. Pessoal do Instagram, desculpe, teve algum problema aí, tá? Abração, pessoal. pessoal do Instagram também, do YouTube também, na próxima semana novamente juntos. Tá? Abração, pessoal. Muito obrigado, viu? Fiquem todos com Deus.